Então, hoje nós temos conosco, temos a alegria do Pedro Jacobelo, que é um trabalhador, já deu o tempo na doutrina, ele é escritor e expositor de espírita, é de Natal, e ele vem hoje nos brindar com a sua explanação, que ele é um estudioso e trabalhador na área do magnetismo, e vem então com a palestra Kardec e o Magnetismo. Passamos então a palavra. Estamos em paz, confiando sempre nas bênçãos de Deus, e certeza de que ele sempre nos proporciona não apenas vida, mas, sobretudo, as condições de vivermos com qualidade, com grandiosidade, e felizes. Allan Kardec ainda é aquela criatura que perde reflexões a ser pessoal, não apenas porque não temos tempo suficiente para isso, mas porque muitas vezes, talvez até na pressa de sermos ágeis demais, terminamos fazendo algumas colocações que, de alguma forma, desnaturam a base que ele nos colocou. Isso nem sempre é agradável ser dito, mas, de uma forma ou de outra, é bom que seja repetitivo. Quando eu comecei a falar com o Rubio, eu tinha 15 anos de idade, a minha mãe me fez uma lisa de força muito interessante, ela disse assim, daqui a um mês vocês vão falar, eu e uma filha minha, vocês vão falar na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, cada um falará 15 minutos, daqui os temas, preparem-me, foi uma formação, como se diz, na mar, e eu estava extremamente nervoso, e eu ia falar pela primeira vez no público, eu acho que mesmo para quem fala muito, isso é sempre um pouco tenso, e eu estava realmente muito tenso, mas a minha filha, ela me deu uma sugestão maravilhosa, faltavam dois dias para o dia, para a palestra, ela não estava nem aí, ela estava totalmente tranquila, e eu disse, mas como é que pode você estar tão tranquila assim, que eu estou tão nervoso? Ela disse, sabedoria é feminina, e realmente a mulher tem uma sabedoria diferente da do outro. E eu fiquei querendo saber, porque a sabedoria era essa, até que eu fiquei olhando com ela de longe, e de repente ela pegou o que na época se chamava de papel ao maço, com aquelas flores de papel bem longas, e ela tinha escrito tudo o que ela ia falar, porque lá, assim, ficou mais fácil. e eu aprendi com ela naquele momento, que eu queria fazer uma palestra do mesmo jeito, então eu já peguei minhas flores de papel ao maço e escrevi tudo. E quando chegou na hora de começar a palestra, minha mãe falou que nós iríamos fazer a palestra pela primeira vez, e que era bom que todo mundo vibrasse positivamente. E assim foi feito. Vamos começar primeiro ouvindo a jovem Ana Cristina, a minha filha. E ela levantou-se, porque ela levantou, ela viu o papel aqui e começou a ler os amados irmãos, e foi lendo até o fim. Mas antes que ela tenha terminado, minha mãe olhou para mim, meio indignada, e disse, me deu o seu papel. E a partir dali eu vi como é complicado fazer uma palestra. Logo em seguida, a primeira grande lição que eu aprendi depois dessa, é que tudo que nós iríamos falar, nós iríamos tirar o erro. Tinha que ser, os outros fizeram. Se fosse alguma coisa errada, não comente. E se for falar de doutrina espírita, se lembre, existe um pentateu, eu achei essa palavra tão linda, pentateu. E o que é um pentateu? O pentateu é um conjunto de cinco obras. Eu diria, mas não falaram que é uma obra básica, da codificação, que era outra palavra belíssima? Pois é, a codificação, ela está resumida no pentateu. E o que é o pentateu? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Agênes e Senhor do Inferno. E desde então, todas as vezes que eu falava de Espiritismo, falava do pentateu. E é muito, não sei se vocês concordam o livro, mas é muito, até para quem fala é melhor, pentateu. Enche, literalmente enche a boca para falar pentateu. Mas, com o tempo, eu fui estudando mais Allan Kardec, tinha algumas coisas que eu não entendia, naturalmente. Outras que eu começava a entender, de repente, eu descobri que havia alguns conflitos. E eu dizia, mas esse homem é tão inteligente, ele não pode estar fazendo conflito. O conflito está em mim. Mas, se está em mim, ainda assim, ele não deve ter deixado isso sem uma explicação. E, no afano de querer entender, que isso foi uma marca na minha vida, tudo o que eu queria saber, eu ia atrás, eu não me conformava com o é porque é. Você queria que me dizia é porque é, mas por que é? Senão, eu não ficaria satisfeito. Foi quando eu descobri a Revista Espírita, do Sr. Allan Kardec. E, na Revista Espírita, então, eu disse, nossa, me enganaram. A minha mãe foi a filha. Ela me enganou dizendo que o Espiritismo é um pentateu, quando o Espiritismo tem ido mais ou menos. Quando eu li o livro de Espírito Espírita, onde vem aqueles famosos diálogos, que Allan Kardec tem, e também toda a sua genialidade, da maneira mais simples possível, eu fiquei, mas como é que esse livro não é tão divulgado? Quando eu li a Viagem Espírita de Allan Kardec, não é uma esposa preciosidade, e a gente valoriza tanto as cartas, que estão no Novo Testamento, as cartas de Paulo, mas o que Allan Kardec narrou na Revista Espírita, a gente não vê ninguém falar. E, aos poucos, eu fui começando a assumir essa postura de que Allan Kardec não tinha escrito apenas um pentateu. Ele tinha escrito os cinco livros, mas a Revista Espírita tinha doze volumes. E este homem se deu ao cuidado de nunca faltar um único número. ele escreveu todos, todos os meses. O que nos dias de hoje, falando com gravidade, para quem não pense que é alguma coisa de menor importância, nós ficamos até pensando que Allan Kardec deveria ter muito tempo de foco. porque hoje nós temos duas teclas, na realidade três, ctrl-c, ctrl-v e l, que no computador nos permite fazer tudo rapidamente, mas no tempo o senhor Allan Kardec não tinha computador, não tinha máquina, aí ele tinha que escrever à mão, e quando ia para a gráfica, ia tudo no livro do livro, e esse homem conseguiu manter essa revista sem muito atrasar nem no manhã. E hoje a gente diz que o Espiritismo está em cinco livros, e aqueles doze volumes são o quê? Não era um miletroismo verbo. Ali ele expressava tudo o que nós não conseguimos entender dentro da sua própria obra. Então, desde esse momento, que eu comecei a ver Allan Kardec por um ângulo mais aberto, eu também comecei a descobrir uma outra situação. na mesma idade de 15 anos. Lógico, vocês já estão vendo, que eu estou contrariando a minha irmã, porque ela disse que não fale eu, mas a minha irmã, como se eu fere. Ainda na idade dos 15 anos, eu me descobri magnetizador, não magnetizador técnico, ou não magnetizador profissional, mas uma pessoa que tinha uma exuberância de doação dos livros, e para atender algumas pessoas, eu não sabia o porquê, as pessoas vinham e eu fazia algumas coisas, que as pessoas ficavam boas, e isso era chamado de magnetismo, ou de passes, ou de mediunidade passista. Eu não sentia médico, porque eu não sentia o movimento do menino espírita. E eu perguntava, eu procurava, e tampouco o menino explicava. E eu fui procurar na revista Escrita, onde foi o professor Allan Kardec, que falou de passes, e para ver se quando ele não falou de passes. Todavia, ele falava de uma outra coisa que o movimento espírita tampouco falava, que era magnetismo. E aí eu comecei a achar estranho, nós no meio espírita falamos passes, e Allan Kardec não fala passes. Nós no meio espírita não falamos magnetismo, e o Simão Allan Kardec fala magnetismo. E isso que ficou tão confuso na minha cabeça, que quando eu lancei o livro, o passe, eu fiquei na dúvida se eu colocava o nome o passe, ou o magnetismo. Mas se eu tivesse colocado o nome o magnetismo, talvez as pessoas não tivessem entendido, e como eu era um total desconhecido, o melhor era tornar o conhecido como porta de entrada. Por isso, eu fiquei colocado o nome do livro, o passe. Então, na realidade, eu deveria já ter um pouquinho mais de maturidade, já ter colocado o nome o magnetismo. Porque, na realidade, o passe é apenas uma pequena derivação de uma grande ciência, chamada magnetismo. E essa biate, então, que nós vamos fazer aqui muito rapidamente, eu retratei ela há pouco mais de quatro anos, num livro chamado Real Aliando Verdades Distorcidas. Porque, talvez, os companheiros, as irmãs já do presente, saibam o que eu já ouviu falar. Queria muito tempo, eu fui falando sobre passes, eu venho empreendendo treinamentos e seminários, não apenas no Brasil, fora do Brasil. E esse tem sido um tema extremamente recorrente na minha vida. Não que eu quisesse, mas, sob tantas as circunstâncias que me colocaram comigo nos passes, que eu não tive como sair dele. A minha mãe, de certa forma, é muito responsável por isso, porque, na realidade, o que eu gostaria de, nesta encarnação de estudar, era suicídio. E tentei, de todas as maneiras. E estutei muito sobre suicídio, até hoje, eu venho muito sobre suicídio. Mas, isso havia uma compulsão totalmente refreada, que não dependia do meu querer, para o magnetismo. E o senhor Allan Kardec falava do magnetismo. E isso me impressionava muito, porque tudo pelo que eu entendi em um outro livro, eu entendi agora na Revista Espírita. Ele buscava apoio nas obras básicas, ou na codificação, ou no Pentateuco. Mas, o Pentateuco, já não me bastava mais. Porque Allan Kardec, para mim, é maior do que aqueles cinco livros. Não que os cinco livros sejam menores do que uma pessoa, mas Allan Kardec obra, é maior do que cinco livros, porque são menores do que uma obra. E que eu acho, que nós, espíritas, deveríamos ler a Revista Espírita, a todos nós. Até porque, antes, era raro, era mais difícil conseguir uma revista dessa impressa. E era caro. Mas, hoje, qualquer pessoa que tenha acesso à internet, com computador, pode baixar, sem custo algum. e pode ter no seu computador, ouve todos os idosos ou alguns da Revista Espírita. E, ali, a gente passa a entender muitas coisas. Por exemplo, em um livro dos Médiuns, o Sr. Allan Kardec diz, a subjulgação, ou Dora, chamada de possessão, mas a possessão não existe. E continua descrevendo o que seria a subjulgação. Mas, no livro seguinte, o Evangelho Segundo Espiritismo, ele diz, a subjulgação e a possessão. Portanto, um livro depois, o Sr. Allan Kardec mudou de ideia. E, como é que ele mudou de ideia, ele não disse em tanto nenhum o que ele mudou de ideia. Afinal, quando eu conheço só cinco livros dele, ou eu vou dizer que não existe possessão, estarei dizendo que há pouco com o livro dos Médiuns, ou eu direi que existe possessão e estarei falando de acordo com o Evangelho Segundo Espiritismo. Onde está essa ligação? Porque o Sr. Allan Kardec mudou de ideia. Se nós não vemos revista espírita, não vemos como saber. Porque foi lá que ele colocou a explicação. E ele colocou a explicação extremamente lógica, natural, simples. Quando ele começou a falar sobre possessão espiritual, possessão espiritual era a capacidade que tinha um espírito do mal criado para ser mal, chamado demônio ou capeta. E esse espírito tomava conta do corpo da pessoa desalojando-a da linha. E isso era a possessão. E para o conceito espírita ou espiritual do Sr. Allan Kardec, não existia a figura de um demônio com tamanho poder. Não havendo esse demônio, não poderia haver a possessão, porque, por definição, possessão era a posse de um povo por um demônio. Então, no livro dos médicos, o Sr. Allan Kardec diz que isso não existe. Mas, no Evangelho, ele já tinha assistido uma possessão. Ele já tinha visto o fenômeno de um espírito praticamente se apoderar um pouco do outro. Como, modernamente, nós vemos na literatura do Hermínio Correio de Andra com a domínia espiritual, para não citar outras. E, então, o Sr. Allan Kardec vai e coloca, realmente, não há uma possessão por um demônio, mas por um espírito inferior é do céu. E aí, estabeleceu tudo. Como é que nós vamos saber disso se nós não temos a vista desse tipo? E aí, a gente fica, muitas vezes, como eu fiquei em muitos assuntos pendentes com o Sr. Allan Kardec. O que eu não tinha, era visível, para mim, sempre foi muito visível, o nível de inteligência e percepção dele é muito maior do que quase todos nós. E esse homem não poderia ficar se contradizendo para ele se contradizir e ele ter alguma justificação. e a maioria das justificativas estão exatamente no livro, principalmente na revista escrita. Mas, como nós tratamos de passas e magnetismo, passas e magnetismo está aqui dentro da parte da ciência espírita. É, talvez, o ramo mais científico do espiritismo é com respeito ao magnetismo. E o Sr. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos propõe isso que ele está. E dispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira ajudar os inconvenientes peculiares da experiência. É uma frase tão óbvia que isso se aplica absolutamente em tudo. Qualquer coisa que a gente queira fazer com essa experiência, é necessário que a gente tenha conhecimento de um livro para poder não cairmos tanto por falta de informações. Quando nós aplicamos isso ao magnetismo, não faz diferença. O mesmo para a magnumidade. Mas, simplesmente, no nosso meio, ainda existe muita gente que faz sem saber porquê, faz porque alguém disse que era assim e nem sabe, nem apura se deu certo ou se deu errado. Simplesmente vamos fazendo. E quando alguma coisa não dá certo, muitas vezes temos que falar para as chaves para dar desculpas. É muito comum sem querer generalizar encontrarmos pessoas que estão fazendo um tratamento espírita, seja ele desobsessivo, seja ele mediúnico, seja ele impasse, magnetismo, e por algum motivo a pessoa não melhora o jeito nenhum. Rapidamente a gente tem uma resposta muito boa. Não tem merecimento. Não tem merecimento. Quer dizer que tudo que aconteceu comigo e que deu errado e que não está fortificada que eu não teve merecimento. Mas onde é que está então esse merecimento? Está na outra família, está na reencarnação, está nas culpas do passado. Tudo bem, mas se a gente quisesse ser um pouquinho rigoroso na análise a gente poderia perguntar, mas Deus, se o Senhor sabia que eu não merecia, se o Senhor sabia que eu não ia melhorar, se o Senhor sabia que essa vida ia ser tão complicada desse jeito, então por que o Senhor não lhe deu um jeito diferente, ou então o Senhor diminuiu o peso dessa vida, já que vou ter outras, puder, pousar-se só a metade das dívidas para essa enganação, deixar a sua ajuda para uma outra. E alguém vai dizer, não, mas ele já diminuiu muito, diminuiu, nós estamos pesados, e você não merece ficar agora. Mas Deus, será que Deus é assim mesmo? Não merece? Jesus tinha uma visão diferente de Deus. Jesus dizia, Deus faz com que o sol se levante para os justos e para os injustos. Esse mesmo Deus, então, que não via destruição em mim, de repente me coloca num lugar em que eu não tenho merecimento de me mover nesse lugar, será que realmente é uma questão de não ter merecimento? Será que o meu merecimento é meu, ou fui eu que não fiz a sorte de pegar uma pessoa melhor habilitada para resolver a minha dificuldade, ou me ajudar a resolver? Será que é não merecimento eu estar num colégio onde os professores são relapsos e o meu irmão preferiu ir para outro colégio naquele outro colégio que tem professores bons? Então, foi merecimento, mas o merecimento do acaso porque eu preferi ficar nesse colégio que o meu irmão preferiu para o outro colégio? Ah, quer dizer que esse preferir totalmente ignorante porque não foi a opção consciente, foi apenas a opção de gostar mais daquele colégio e não pudesse, foi o que determinou que eu queria merecimento de aprender mais ou menos? Será que na vida a gente realmente está participando de um jogo e que a gente vai descobrir o que nós tinha se não tinha merecimento? Ou será que não seria o merecimento colocado melhor se fosse na situação inversa? Eu sou médico, por exemplo, não sou apenas um exemplo. Eu sou médico e eu sou um médico extremamente dedicado aos meus pacientes e você veio e não estava curado, eu troquei de medicamento, eu troquei de terapia, de noite eu estava curando e me preocupei porque esse paciente não está melhorando e ligo para você na sua casa, como é que você está? Estou com fé, doutor, eu vou aí. Será que foi ele que teve o merecimento ou sou eu que estou me dando o merecimento de ser um bom profissional? Por que eu tenho de sempre culpar que ele não chega onde quer chegar, que é ele que não tem merecimento, porque muitas vezes sou eu que não dou o merecimento porque não faço a minha parte melhor? Será que isso pesa tanto na mente nossa espírita que o mundo está muito perturbado mas que é o merecimento do mundo? Por que eu não posso pensar como um amigo escreveu há alguns anos num jornal, um amigo muito bem conceituado lá em Recife que ele disse o seguinte, interessante, eu vivo hoje no país mais católico do mundo, o Brasil. E por ironia, estatisticamente o Brasil é o país mais protestante do mundo e por trás o Brasil é o país mais espírita do mundo. E que diferença tem feito isso? É uma pergunta muito desconfortável. Por que ela é desconfortável? Porque agora não é mais a falta de merecimento do outro, é o que é que eu sou dentro dessa escritura. O que eu estou fazendo dentro dessa escritura? O que é que eu faço dentro desta casa espírita? O que é que eu faço com a casa espírita que eu tenho dentro de mim? Não, mas a culpa é do diretor, é do fascista, é do médium, é do livro. Mas a culpa será que é dos outros? Será que a falta de merecimento não está passando por mim mas porque eu não estou buscando de fato tanto fora como dentro? Onde é que está essa culpa? É nesse momento que eu penso em Allan Kardec como um magnetismo além do base. eu imagino Allan Kardec muito maior e que muitas vezes nos faz nos sentirmos como espíritas pessoas que precisaríamos começar a pensar como espíritas. Porque de repente talvez não estejamos ainda sendo espíritas. Nós temos opiniões, temos boas bases, temos até boas intenções, mas será que isso vai ser suficiente? não para o diretor, não para o palestrante, não para o trabalhador, mas para eu dentro do sistema e sistema aqui no bom sentido da palavra. Tem feito a diferença? Allan Kardec sugere que a gente comece pelo estudo prévio da teoria. O estudo prévio da teoria de uma ciência pede que você conheça a base da ciência. Vamos ser honestos com Allan Kardec. Vamos começar pela ciência espírita. A ciência espírita tem sua base não apenas em cinco obras, mas tem ainda por cima, tem obras póstumas, tem o que é o espiritismo, tem o que é a ciência espírita, tem a viagem espírita, tem a revista espírita. Ok. Será que a gente já está ocupado disso aí? Será que eu como espírita já me dei conta de que tem tudo isso para que eu veja? Não seria melhor, não vamos propor ninguém para largar o que está fazendo para ficar lendo agora desenfreadamente. Mas, por exemplo, que tal no domingo de tarde, em vez de a gente ficar assistindo o Faustão, começar a ver a revista espírita? Nós temos uma prova para ter essa lente. Digo em toda honestidade, porque ler a revista espírita você não vai ter nenhum comercial, você vai ler uma revista riquíssima. Quatro horas todo domingo, em vez de ficar quatro horas e depois ele não tem nada contra a pessoa do Faustão, mas aqui para nós, não exclui muito do programa. E se a gente quiser estudar mais um pouquinho, se a gente for jovem, que tal a gente trocar malhação por um livro como a Gênesis, ah, mas a Gênesis é um livro pesado, é pesado, é. Por isso mesmo que é melhor ler na hora da malhação que uma hora mais cedo. Deixa para a língua evangélica, quando for dormir, na hora do Jô Soares, deixa o Jô, os igreis, se agarrem para o evangelho. Mas a gente não está disposto, mas agora todo mundo só assiste o TV Globo, não, estou trocando qualquer outro programa. Não precisa viver lendo, mas a gente pode viver lendo também. mas além da base espírita, tem a base técnica, a base científica. E aqui é onde a gente vê como nós nos travamos. E fizemos um travamento difícil de saber. Temos aqui duas figuras. Anton Mesmer, conhecido praticamente de todos os mesmos, que nunca leu, que nunca ouviu, já ouviu falar em Mesmer, o pai do monotismo animal. Um paulista, Paulo Henrique de Figueiredo, publicou para a editora La Chaque há mais ou menos cinco anos um livro chamado Mesmer. Um livro com quinhentas e poucas páginas, esgotado, por sinal. Ele publicou esse livro e nesse livro ele colocou todas as obras de Mesmer traduzidas para o português pela primeira vez. Ou seja, até há cinco anos, quem só leu em português não conhecia nenhuma obra de Mesmer porque nunca tinha sido traduzida. Ou seja, o pai da ciência é desconhecido e nós que dizemos que fazemos essa ciência. Aquele segundo senhor que não tem o nome raras pessoas olhando para essa figura sabendo a boca. O senhor varão e porteiro. Esse senhor varão e porteiro, o senhor Allan Kardec no livro dos Médiuns diz, o mundo ainda prestará justa homenagem ao senhor varão e porteiro pelos grandes benefícios que ele presta com magnetismo para a humanidade. este homem no dia 23 de abril de 2011. O senhor sabe como nós estamos? 2011. Pois é, foi neste dia 23 de abril deste ano que foi lançado o primeiro livro traduzido em português do senhor Allan Kardec. Portanto, temos 150 anos de codificação espírita e temos 150 anos de total desconhecimento do maior propagador do magnetismo inclusive com a obra de Alain Kardec. Um livro, inclusive, que foi lançado por ocasião do quarto encontro mundial de magnetizadores espíritas acontecendo na cidade de Telópolis do Rio Grande do Sul. E é tão forte a descrença que o magnetismo possa passar no interesse que apesar das pessoas que fizeram lançamento são espíritas magnetizadoras, tiraram na primeira edição apenas 300 exemplos exemplares, porque é apelidado que não teria duro para construir a obra do senhor para o meu doutor. E tiveram na semana seguinte que começaram a realização para fazer a segunda edição. E este livro ainda não se encontra em verdade. porque quem está editando é um pessoal que não tem necessariamente o interesse de ser editora, que liam apenas que os magnetizadores que estão realmente ligados ao magnetismo conheçam o barão de poder. Agora, esse barão de poder, 13 anos antes do senhor Allan Kardec lançar a revista espírita, ele já tinha a revista de magnetismo no mesmo modelo da revista espírita. O senhor Allan Kardec desencarnou, parou a revista espírita e ele continuou com a revista do magnetismo que ele desencarnou depois. Essa revista do magnetismo nunca foi traduzida como um único exemplar para o inglês e nós dizemos que fazemos isso. Ficamos numa situação complicada porque também tem mais outros três nomes que não podem ser esquecidos nessa história. O primeiro, o Marquês do Seguir. Este homem é considerado como o pai do sonamburismo. Sonamburismo é uma ciência que também a gente deixou passar. O pai do sonamburismo até hoje não tem nenhuma única obra para nos levar para o inglês. O outro senhor lá em cima é conhecido no mundo inteiro, inclusive dos espíritas, mas como um grande escritor de falas, La Fontaine, ninguém sabia que escreveu vários livros sobre o magnetismo porque ele nunca foi traduzido para o inglês. La Fontaine foi o maior magnetizador com o poder de olhar que não nunca conheceu. Mas ninguém está novos. E o outro, aquele senhorzinho lá embaixo, é o nome de magnetizador que o senhor Allan Kardec mais menciona em toda a sua obra e faz questão de dizer que este foi o magnetizador mais generoso e mais eficiente que o mundo conheceu, senhor Deleuze. Deleuze chegou a ter livros publicados em espanhol por uma editora argentina, nossos vizinhos. E o Brasil nunca traduziu nenhum livro de Deleuze. Nossa, se a gente se lembra da primeira frase do senhor Allan Kardec que a gente tem que me ser previamente hoje em dia, meu Deus, então, por que a gente não é tão perdido? Mesmo sem andar a mais nada, já dá para a gente descobrir por que tem tanta controvérsia. Por que as pessoas, quando tem qualquer pessoa que apresente um estudo, preferem dizer que isso é novidade, novidade? Uma novidade que tem mais de 150 anos? Então, vamos ver o que a senhora Allan Kardec dos Espíritos disseram. Isso aqui acaba do livro do Valente Topeu, que se alguém tiver interesse de ele venha ali com o pessoal desgovernado, nós damos nove exemplares do livro se na saída alguém quiser olhar o outro tem um informe. Como eu estou dizendo, não é um livro que ainda aprendi, que magia não diz, ele vai dar nas librarias do experimento, por enquanto o pessoal que o Perotas ainda não distribuiu o livro. Então, não é um livro tão fácil de conseguir se perguntar que distribuí mais lacrimento, mais importante. Ok, questão número 33 do livro dos Espíritos. A mesma matéria era lindar a suscetível de experimentar todas as modificações e a incluir todas as propriedades? Pergunta Allan Kardec. Vê-se ver que isso não é uma pergunta infantil, apesar de que, quando a gente lê, acha que é. Pergunta, opa, ah, quer dizer que não, tem uma matéria de experimentar a suscetível de experimentar todas as transformações? Ah, pois é. Pois é, isso aí, se você imaginar, primeiro, ele está falando de Big Bang, e antes, eu já pensava nisso. Se você pensa nas teorias de Cordas, pensa nas teorias mais revolucionárias do universo, estão contidas na formulação da pergunta e a gente não sabe tanto disso. Mas, a resposta dos Espíritos também é importante. Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que o Espírito está em tudo. A resposta é mais simples, mais curta, mais objetiva. Ah, mas quem não entende isso? Todo mundo entendeu. Não precisa nem, mas como é que se perde tempo de fazer essa pergunta e os Espíritos respondem assim de uma maneira tão simples? Normalmente, a gente pensa isso. Já vi muitas pessoas pensarem assim. E se a gente quiser ir complicando, que não é o mesmo propósito, mas só essa frase tudo está em tudo, isso aí se chama paulismo. E a gente não se dá conta. E a gente hoje admira que de repente tem alguém que trata a saúde das pessoas apenas pela linha de olho. Tem outro que trata a saúde dos outros apenas pela alveia. Outro trata você todinho apenas tocando no seu pé. Isso faz parte do que está em tudo. e nós de repente perdemos. O senhor Allan Kardec poderia pensar tão simples, ele poderia ter considerado o ponto final dos Espíritos, mas parece que ele não é uma pessoa comum. Este princípio, tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido de todos os mais pensadores e que consiste em dar a circulação da vontade com uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedade de cima dos universos. Meu Deus, olha como é que Allan Kardec foi, ele está falando do tudo, do todo, do princípio, e ele vai buscar um exemplozinho banal, água, água magnetizada, que nós chamamos na Casa Espírita de água frioificada. Mas Allan Kardec me enxergou demais, mas será que ele ficou nesse nível? Não. Desde que não há mais de um elemento primitivo, ou seja, ele responda classificação na atividade do empenho, ele respondeu lá para primordial, matéria primordial. Como não há mais do que um ponto de partido, um elemento primitivo, e que as diferentes propriedades dos focos são apenas modificações desse mesmo elemento, o que se serve é que há mais uma ofensiva substância tem o mesmo princípio que há mais da literatura. Ou seja, Allan Kardec diz eu vou analisar esse todo dentro deste foco e isso porque existe esse contexto e didaticamente ele fecha a questão. Transformação análoga se pode produzir por meio de uma ação animética dirigida pela vontade. Meu Deus, ele fez um fechamento impressionante, tão impressionante que nos deixou os espíritas de fora da sua colocação. Por quê? Porque muitas vezes eu já recebi muitos e-mails, muitas críticas, muitas pessoas me falam mal mesmo por conta disso que eu vou dizer agora, porque nós aprendemos no meio espírito que quem mais me atrizava são os espíritos. E esta afirma que eu disse no primeiro momento pode ser interrolação da minha parte, mas daqui a pouco veremos uma outra situação, citação, em que os espíritos agora são caritórios. Porque aqui a gente pode até dizer, foi Allan Kardec quem disse, eu posso acreditar que a ação da vontade pode ser a ação da vontade dos espíritos. Eu já entendo aqui que ele está falando da vontade do homem, inclusive, fazendo um parênteses que eu costumo fazer. Aqui a gente já tem o primeiro grande juízo dentro do movimento espírita. Enquanto que os espíritos, o senhor Allan Kardec fala praticamente o tempo todo na codificação e nas outras obras sobre vontade, tanto que os espíritos ele dedica um comentário à parte, só sobre a vontade, para que não tivesse dúvida do que ele estava falando, nós espíritas tratamos vontade por boa vontade e causamos um prejuízo enorme. Tem muita gente que é nem trabalhador de boa vontade, eles vêm e vão embora. As caras espíritas não iriam começar a trabalhar a parte do trabalhador de vontade. Porque o trabalhador de vontade é diferente, se tiver chupense, 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 marido ou mulher chato em casa, vem, quem tem vontade, vem. Quem só tem boa vontade, vem quando a boa vontade deixa. E boa vontade de deixar é um negócio complicado, principalmente em São Paulo que a gente tem as quatro estações num único dia. Então, para você, no meio do caminho, você saiu de casa em pleno verão, chegado o outono, você entre a espírita, é preciso você ter muita vontade, porque senão a boa vontade desvia. Ou então, às vezes, você tem um marido em casa, tem uma implicância muito grande com o marido, apesar de ser homem, porque marido atrapalha a vida da mulher que é um negócio sério. Ela vai para o centro da espírita, quando é que você vai? Eu vou para o centro da espírita, você tem o que lá? Ele já fica nervoso. E se você vai duas vezes na semana, ele pega, você não quer levar a mala, a rede, já leva tudo. e eles são mal educados, não sei por que que os maridos, eu uso uma das espíritas, eles são muito grossos para a mulher. Mas elas vão porque têm vontade, porque se não tivesse vontade, não dá para sair, não, porque eles querem ficar lá vendo televisão e você ir buscar as coisas, não passa o controle remoto para você, porque ele fica lá o tempo todo. Na hora que você pega e muda, ele reclama, agora ele pode ficar lá o tempo todo. Tem até uma hipótese que não tem nada, tanto ele não tem nada que ele fica lá. E aí a mulher pergunta, o que é que você está procurando? E a resposta dele é nada. Exatamente. Por isso que ele não acha muito. Mas, deixa para lá. Tem-se que ter vontade. E é uma vontade e não solta. Primeira coisa que a gente tem que perceber bem na situação, é uma vontade dirigida. Porque vontade solta, não quer dizer muita coisa. ah, eu quero tanto que essa água fique fluidificada, toda pessoa que está doente que precisa se tratar, ela quer que só esteja fluidificada, mas precisa que alguém dirija alguma vontade para essa água. Mas, vamos em frente. Questão 424 do livro dos Espíritos. Por meio que cuidados dispensados a tempo podem reatar-se laços prestes a se desfazer e restituir-se a vida no ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido, eu não sei se vocês têm o hábito de ler assim. Muita gente lê assim como eu li. E ainda a gente perde. Porque a gente perde até o sentido da pergunta. Porque essa pergunta daí é aquela pergunta em que Allan Kardec diz, olha, não venha com desculpas, eu quero uma resposta precisa. Portanto, eu estou lhes fazendo uma pergunta precisa. Por meio de cuidados dispensados a tempo, portanto, não é descuidados dispensados em qualquer momento, a tempo, em que situações? Será que isso pode reatar laços que estão prestes a se desfazer? Ou seja, a pessoa está morrendo e não morrendo. E nessa situação, a gente pode restituir a vida, ou seja, fazer com que a pessoa continue vivendo e essa pessoa definitivamente morreria se não fosse socorrida? Ou seja, ele não queria que você dissesse, chegou a hora, vai embora. Porque, acho que, apesar de que na ordem dos Espíritos não está assim, mas eu acredito que a outra pergunta que ele tenha feito antes. E os Espíritos já tinham dito que a hora da morte é incorrogável. Mas ele agora diz assim, não, a pessoa está aqui, morre ou morre? Vai morrer. Se ninguém fizer nada, ela morre. A gente pode fazer alguma coisa? é a pergunta deles. É uma pergunta de cheque mesmo, de cheque na arte. E os Espíritos, mais uma vez, deram a resposta sobrevente. Sem dúvida. E todos os dias tem-lhes a prova disso. Opa! Então, aquela questão já é uma questão para ser vista de uma outra maneira. Então, aquela história de chegar da hora da morte e a morte acontece, ela não é o absolutismo como a gente imagina. Porque, ele acaba de dizer, aí os Espíritos acabam de dizer que muito e todos os dias se vêem casos assim. E aqui, para complementar a resposta, mas se a gente não tivesse medo doido, a gente poderia imaginar, é, se a gente vai a um pronto-socorro de urgência, você vê pessoas chegando ali e ainda não mortas. Aí alguém vai e dá um choque no coração, o outro liga e mete plasma, mete sangue, uma máquina de respirar, massagem cardíaca, bomba para aqui, bomba para ali e daqui a pouco a pessoa... onde é que eu estou? Fica a meio dia, os dias onze, daqui a dois meses a pessoa está morrendo, mas você está tomando ferência, você está sendo só que eu quase morri, quase morreu, não, você morreu e entrou sempre em volta. Mas os Espíritos não queriam falar dessa medicina. Na questão anterior, 33, foi Allan Kardec que falou do magnetismo. Aqui são os Espíritos que dizem, o magnetismo em tais casos constitui muitas vezes, portanto, não é sempre. Constitui muitas vezes um poderoso meio de ação. E aqui os Espíritos aproveitarem e devem a lei da natureza. Porque restitui ao corpo o fluido vital que ele falta. O corpo tem vida quando tem fluido vital. Dá para receber isso? Ou é exagero da minha parte? Dá. para quê? Então, se você precisa de fluido vital, quem é que ele dá? Quem tem? E quem é que ele tem fluido vital? Quem tem corpo? Quem tem vida? São amigos, Espíritos disseram então, que existe uma oratória sim. Podemos até entender que os Espíritos decidem a quem dá a oratória. mas, para dá-la, é preciso que alguém tenha fluido fluido magnético. Fluido vital. E a gente pode ainda fazer uma conclusão direta. Magnetismo é igual a fluido vital. Magnetismo tem um símbolo e de fato anímico. É do homem que é do ser humano. É surpreendente porque isso não está em nenhuma logra estranha que isso está em um livro dos Espíritos. Mas é pouco. ok. Questão 488. Qual é a causa da insensibilidade física que é o que se observa em alguns condicionários assim como em outros indivíduos que são indivíduos as mais atlóxicas dos condicionários para quem não se lembra. Eram aquelas pessoas que em um dado local em um dado momento uma pessoa entrava em crise em chance de crise de trânsito e aí alguém ia buscar o que estava em trânsito e quando se aproximava entrava em trânsito e o outro chegava e entrava em trânsito e trânsito e trânsito e daqui a pouco estava uma coletividade inteira em trânsito e isso acontecia com muita frequência principalmente no tempo da Bela Kardec só que eram trânsito muitas vezes violentos e as pessoas caíam se machucavam se debatiam tinham fraturas as escrituras expostas e havia essa marca não tinha nenhuma pergunte e a Bela Kardec então perguntou qual é a causa da insensibilidade perguntou aos Espíritos vejam bem livro dos Espíritos questão 43 em alguns portanto novamente não em todos em alguns é efeito exclusivamente do magnetismo e os Espíritos não deixavam com medo já jogaram outra lei que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que serve as substâncias claro mas se a gente viu isso mesmo a gente entendeu não sei acreditou e genuí por que nós não acreditamos primeiro porque Espiritismo surgiu como a ciência e o aspecto científico do Espiritismo estava associado diretamente ao magnetismo e a gente expressou o magnetismo e na hora que a gente expressou o magnetismo nós vimos o nome toda uma base de ciência que a gente já tinha firmada e essa ciência do magnetismo dizia que o magnetismo atuava em primeiro plano na estrutura física do sistema nervoso se a gente tivesse acreditado nisso a gente teria investido e sabe qual era o passo hoje que nós estávamos em 2011 com o Espiritismo nós hoje teríamos soluções para doenças como Alzheimer Parkinson como esclerosis porque são doenças do sistema nervoso que a ciência ainda não nos fugirá nem nós e por que nós não conseguimos porque faz 150 anos que a gente expressa a ciência porque se a gente tivesse acreditado nessa resposta que o magnetismo atua no sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias ainda que aquele está vendo apenas a substância analgésica nós teríamos hoje uma outra ação e o pior é que a natureza nos mostrou a evidência eu tenho que dizer quem foi que nunca sentou numa cabine de passe para receber um passe de repente teve um arrepio do nada de onde vem esse arrepio essa situação do sistema nervoso então é claro que os fluidos penetram o sistema nervoso sim mas nós não investimos nisso não é investir em colocar dinheiro colocar um laboratório mas é investir para examinar até que ponto isso repercute o que que benefícios isso pode nos trazer até onde eu devo levar essa ciência para ela se dizer um fato científico mas nós já temos causado um outro prejuízo muito maior ao Kardec muito maior muito maior do que tudo que eu já falei agora quem nunca lê o livro dos espíritos nunca ele não precisa ler basta pegar o livro dos espíritos e passar de uma em uma página e observar o que que tem em comum em todas as páginas ou em quase em todas as páginas do livro dos espíritos o modelo que ele usou perguntas e respostas e nós vivemos hoje um momento espírita em que não se pode perguntar porque se você pergunta muito você é auxiliado como você está perguntando vai estudar ah mas eu tenho dúvida mas você não pode tudo o que qualquer pessoa fala você está perguntando ah mas então eu vou para uma reunião americana com o espírito mas eu não queria ele fazer uma pergunta o médico vai ficar aborrecido porque você está testando o médico e aí hoje a gente não tem mais perguntas não conversamos mais com um espiritual a gente não pode perguntar porque se você não está para perguntar as pessoas vão perguntar o senhor acha que eu vou casar quando mas isso não é pergunta espírita isso não é pergunta filosófica isso é pergunta de criança criança psicológica criança espiritual mas um espírito da vida dele ele deveria sim perguntar aos espíritos mas nós não suportamos temos um companheiro conhecido aqui que talvez pela forma muito arrobada dele falar ele fala muita ênfase muitas pessoas ficam meio espantadas mas entre as coisas que ele diz tem uma que é extremamente sensata ele fala que nós deveríamos um dia fazer um verdadeiro colegiado não capitaneado por uma pessoa mas um dos vários centros que tem reuniões vergonhicas e os centros fazerem perguntas para os espíritos sobre assuntos que na época de Kardec não existiam como por exemplo criogenia como por exemplo a questão das células-tronco não existe resposta para isso lá atrás e hoje o que existe é um ou outro que exenta alguma coisa de sua própria dedução e Clóvis Lundes então propôs isso seria tão bom que os grandes médicos inclusive na época o Chico era encarnado e os perguntariam Chico Chico perguntaria Guilvaldo perguntaria além desses maiores os centros espíritas que tem trabalhos velhônicos os médicos perguntariam aos espíritos e depois a gente faria o que a Alcadep fez universalidade no ensino pega um monte dessas respostas e vamos ver o que ele tem de coerência Clóvis Lundes quase foi discutido porque disseram que ele estava querendo fazer um novo livro dos espíritos e portanto dizia que a Alcadep estava superada Jesus Cristo não é assim que a gente deve ver o interesse que alguém que quer entender coisas que não tem explicação ainda mas às vezes nós nos atropelamos nas nossas próprias palavras como eu disse no início da nossa abertura aqui hoje aqui Allan Kardec nos coloca que o sistema nervoso tem associação direta com o magnetismo precisamos um dia pensar nisso antes antes que eu tenha do meu lado uma pessoa com o Alzheimer antes que eu tenha uma pessoa do meu lado no Parkinson e só creio no mundo antes que eu tenha alguém por exemplo uma esclerose lateral amiotrófica bulbar que é uma doença que você quando recebe o seu prognóstico você recebe o diagnóstico você tem no máximo entre nove e doze meses de vida é uma doença avassaladora que lhe deprime porque você vai perdendo todos os movimentos todos e você fica lúcido até o fim o seu outro momento vai ser quando o seu atualismo disser não respire mais e você quer respirar e o corpo para de respirar e você se encarna dessa maneira isso é doença do sistema nervoso a ciência vai ter que descobrir coisas várias mas aqueles que quisessem estudar mais o metrismo já não iriam estar estudando temos hoje no mundo dois casos em relativo a regressa esclerosa lateral dois nenhum dos dois foi feito pela ciência um foi em Aracajum um senhor já não andava já não movia os braços e movia muito pouco o pescoço porque ela vai tirando todos os seus movimentos e esse homem com três meses de tratamento por um pessoal lá de Aracajum passos magnéticos esse homem voltou a andar de noventas e a alma esclerosa dele era por par quando ele começou o tratamento ele tinha na melhor das hipóteses três meses de vida depois esse homem sofreu uma depressão enorme porque no auge da doença ele totalmente invale dependendo de tudo você depende absolutamente de tudo você tem uma ideia se trabalhar com um paciente de esclerose lateral neotrófica você precisa de uma equipe muito disciplinar médica para poder lhe dar condições de qualidade de vida não recuperada você tem que ter fisioterapeuta nutricionista cardiologista epidemiologista você tem que ter uma equipe enorme para você ter um mínimo de qualidade e mesmo assim todo dia você não conhece pior todo dia você não conhece mais agatado e esse homem no auge da doença ele chama para a mulher e diz eu queria um favor seu o que é eu tenho um filho fora de casa que é um desse favor eu tenho um filho eu vou morrer e eu queria que você fosse um filho porque eu não e ela disse você morre mas ele aqui não entra nem você jamais vai ver e aí ele entrou com uma depressão profunda apesar disso já faz dois anos ele está na cama de novo já não move nada mas faz dois anos ele continua a gente não existe na história da medicina um paciente que tenha chegado onde ele chegou com a sclerosa lateral com a torta pulvar que tenha vivido tanto não existe e o outro é um caso que está sendo acompanhado na minha cidade lá na nossa instituição e uma senhora que chegou lá de cadeira de rodas e que só uma pessoa conseguia entender o que ela falava porque já não faz mais sentido você perde o domínio da própria lindão não consegue uma única pessoa que está sempre junto dela ainda consegue entender alguma coisa depois de alguns meses de terapia ela hoje na entrevista que ela tem que fazer entrevista ela tem que fala significa dizer que a sclerosa dela tem uma pequena regressão no espelho e a medicina não consegue isso porque se acredita que os espíritos estão certos alguém já vai me perguntando mas Jacói qual é a solução por enquanto isso é uma pesquisa que está no início do início do início mas se nessa fase a gente já consegue isso o que nós faríamos se nós não tivéssemos parado durante cinco centavos a gente já poderia pegar as soluções mas vamos em frente isso aqui é uma brincadeira que o meu fiz lá na Bahia eu estava em uma reunião com mais de quatrocentos pessoas no seminário e eu cheguei para o corpo e disse assim eu vou fazer uma revelação que eu nunca fiz em tanto nenhum eu sou um feiticeiro eu disse vocês entenderam eu sou um feiticeiro meu nome completo é Jacó Regimera Jacó Regimera é um feiticeiro e para complicar eu vou dizer mais a vocês eu tenho um número de mim o número é cinco cinco uma senhoria que estava no meio e o povo fez assim esse cara teve que ver algumas coisas a vez o dirigente que tinha me convidado ele baixou a cabeça ele imitou o Chico Xavier para não olhar mais para mim ele disse meu Deus eu convidei esse homem esse homem veio dizer aqui agora que é feiticeiro como é que eu vou explicar que eu trouxe um feiticeiro para falar eu disse mas vocês vão entender o que eu sou um feiticeiro o meu número ele veio do número cinco 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 dos Espíritos quando Allan Kardec perguntou aos Espíritos conhecem o que se deve dar para ficar aqui um feiticeiro eu só fui a pergunta o que o Allan Kardec fez e os Espíritos responderam a Allan Kardec o seguinte aqueles para quem chamar os feiticeiros são pessoas que quando de boa fé eu sou um homem de boa fé garanto a vocês e gozam de certas faculdades como seja uma força magnética eu disse que no início desde os 15 anos eu sou uma força magnética ou a dupla vista eu tenho a dupla vista então ele colocou ali um ou outro eu tenho os três logo eu sou o feiticeiro esse aqui em mim o mais estranho que possa parecer sabe o que é que isso leva a gente a entender que a gente não entende nem literalmente o que estava na hora nem literalmente porque na hora que eu digo que eu sou feiticeiro se eu não disser mais nada e não está explicando isso palavrinha com palavrinha eu dizer que sou feiticeiro eu estou dizendo um absurdo entretanto os Espíritos disseram que feiticeiro é quem tem boa fé quem tem força magnética quem tem dupla vista e eu tenho até porque a gente tem na cabeça o que tem que ser é uma outra coisa e perdemos a referência no que no meio Espírito os Espíritos disseram qual é o conselho de feiticeiro que eu disse que bom feiticeiro mas por que eu trouxe essa questão por dois minutos primeiro para que a gente gravasse bem esse número 555 é importante que a gente tenha o número dessa questão gravado na memória é super fácil são três números iguais 555 depois para que a gente perceba o que nós fizemos o que nós fizemos com força magnética no sentido da ciência o magnerismo praticamente transformou e o que é dupla vista dupla vista dupla vista dupla vista dupla vista o que é dupla vista é dupla vista quem é que não sabe o que é dupla vista é dupla vista não 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 explicado mas o que é dupla vista onde é que tem a explicação de dupla vista meu Deus onde é que explica isso no livro dos espíritos quando o Antetagé colocou um ensaio teórico sobre o que a emancipação da alma ele ali estudou sonho dupla vista somnambulismo êxtase catalepsia e letargia nós dizemos que o sonho é uma tarefa de Freud nós dizemos que dupla vista evidência que não é que sonambulismo nós deixamos de fora hoje em dia a gente trabalha um subtítulo chamado desdobramento porque o sonambulismo mesmo como ele colocou a gente não conhece nem o livro do Marquês de Posse portanto não conhecemos a base do sonambulismo o êxtase e a gente quando fala de êxtase só se lembra de Francisco de Assis que é uma figura católica e catalepsia e letargia nós consideramos como duas patologias que competem na ciência o que foi que nós fizemos nessa parte do livro dos Espíritos que jogamos fora trocamos ela pelo que? por coisa nenhuma e que fez por prejuízo do judiciário perdemos tudo isso e não está na revista espírita ou pronto está lá mas esse texto está em o livro dos Espíritos como ele veio o livro espírita e nós dizemos que somos caracistas dizemos que seguimos Kardec e dizemos que somos espíritas e que pior ou melhor nós fazemos parte de uma religião que não é religião é uma doutrina que tem trepes e aspectos silêncio filosofia e religião uma ciência que a gente deixou a sua base fora uma filosofia na qual a gente não pergunta e uma religião que está ficando como o que? graças a Deus com uma parte moral bem preservada por conta do Evangelho segundo o Espiritismo ai de nós se a gente se desviar pelo menos desse outro humano vai nos sobrar já não vai nos sobrar tudo isso porque a gente está preferindo deixar de lado mas essa questão é por conta dessa explicação do Senhor depois daquela resposta dos Espíritos ele colocou esta explicação na questão 5,5,5 do livro dos Espíritos o magnetismo e o espiritismo perdão o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma inicidade de fenômenos sobre os quais por favor são palavras do Senhor Allan Kardec esta tradução é a tradução do Senhor Lior Ribeiro da Federação Espírita Brasileira para não pensar que a palavra é minha fenômenos sobre os quais a ignorância teceu o sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação imaginem como Allan Kardec foi duro ele fala de ignorância fala de fábulas e fala de imaginação exacerbada começa falando que o espiritismo e o magnetismo dão a chave para resolver toda essa problemática e continuam o conhecimento lúcido dessas duas ciências quais são as duas ciências espiritismo e magnetismo queia bem dizer forma uma única ciência uau mas como é que eu conseguir tirar o magnetismo e o espiritismo se como ciência as duas são a mesma mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas essas duas ciências constituem o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas mais uma palavra dura do Allan Kardec porque revela o que é possível e o que é impossível e agora ele dá a última cartada mesmo o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice essas palavras são um pouco Allan Kardec mas ele estava falando o que era ridícula crendice era tudo o que não é explicado pelo cientista espiritismo pelo magnetismo de forma lúcida e aí a gente encontra em muitas casas ditas espíritas práticas extremamente ridículas eu não estou condenando-as mas julgando-as sim quantas práticas e ridículas a gente tem no meio espírita hoje eu não estou dizendo práticas que deveriam existir fora da casa espírita não estou falando disso eu estou falando de coisas que a gente tem dentro de uma casa espírita que são estranhas demais olha e quando você vier para o centro espírita você vem com o cabelo amarrado porque vai que você vem com o cabelo solto ou acessor se esconde por debaixo dos cabelos isso é ridícula preguiça mas se você começar a dizer isso uma duas três vezes daqui a pouco você vai ver no centro espírita todo mundo vai ver que é um espírito que já entrou aqui debaixo do meu cabelo porque não temos mais um critério de avaliação do que é sensato é da natureza ou que foi alguém que inventou porque não tinha o que fazer e esse alguém pode ser encarnado e pode ser desencarnado então vejamos como Allan Kardec jogou muito pesado mas um dia eu apresentei aquela lâmina estava conversando em uma novela e alguém disse assim mas Allan Kardec colocou essa observação que é uma observação a questão 555 ele colocou isso comigo dos espíritos será que ele não mudou de ideia ok o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina portanto os rápidos progressos do espiritismo são incontestavelmente devidos a vulgarização das ideias sobre a primeira ou seja o espiritismo desenvolveu-se rápido porque ele tinha uma base chamada magnetismo palavras dele e que eu concordo dos fenômenos magnéticos ou seja do magnetismo do sonambulismo lá volta Allan Kardec falava a mesma coisa e do êxtase que também está no mesmo ponto que falamos ainda por de tudo isso até as manifestações espíritas há apenas um passo sua conexão é tal que é impossível falar de um sem falar do outro no conceito de Allan Kardec era impossível falar de espiritismo sem falar de magnetismo ou falar de magnetismo sem falar de espiritismo se tivermos se tivermos que ficar Allan Kardec por uma condicional e o Aquino que ele imaginou eu vou colocar uma condicional só para só para não ficar sem dizer mais nada se tivermos que ficar de fora do nosso da ciência do magnetismo se tivermos quem nós nós quem nós espíritas se tivermos que ficar de fora da ciência do magnetismo nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor do Física que se a gente tivesse a falar talas e ele continua contudo como o magnetismo já possui entre nós só alunos especiais justamente acreditados seria superfluo insistindo sobre um assunto tratado com superioridade de palento e de experiência ou seja Allan Kardec disse que os espiritistas e magnetistas estão montadas um não pode ficar sem o outro mas que ele não iria tratar disso nos menores detalhes por quê? porque essa ciência já era muito bem tratada o barão de poter é o maior exemplo de todos mas além dele em cada esquina praticamente da França tinha de Paris de Lyon tinha consultórios de magnetizadores havia uma uma enxurrada de literatura sobre magnetismo então ele não precisaria agora a gente tem que escrever a história do magnetismo total magnetismo se o magnetismo tem essa lei tem essa regra ele estava dizendo que um estava se complementando com o outro e que o magnetismo já tinha órgãos suficientes para tratar da ciência exclusiva que seria o magnetismo mas ele conclui ao magnetismo não nos referiremos não acessoriamente mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que na verdade não passam de uma isso o senhor de Kardec disse em março de 1858 terceiro número da revista a mesma pessoa poderia argumentar mas aquela foi de 57 que foi da revogia dos espíritos um ano depois é um depois ele não não queria mudar o magnetismo e o espiritismo são com efeito duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra e aqui vem uma parte pesada e das quais aquela das duas ou seja espiritismo ou magnetismo aquela das duas que se não quiser se imobilizar não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a congênia ou seja quem quiser ficar imobilizado não se afasta do outro o magnetismo se afastou totalmente do espiritismo deu um tudo o espiritismo está vivendo totalmente afastado do magnetismo não temos as ciências ele tinha razão e olha que comparação que analogia estabeleceu elas são elas têm espiritismo e magnetismo as duas ciências elas são reciprocamente como a física e a química como a anatomia ele não poderia usar o exemplo mais forte o interessante é quando é que ele publicou isso lógico que foi na ilícita espírita o senhor se lembra quando foi que o senhor Allan Kardec se encarnou no ano não lembro no mês tudo bem isso não é problema o ano foi 1869 e o mês foi de março ele desencarnou em março de 1869 em janeiro de 1869 ele escreveu isso portanto ele não mudou a ideia sobre a ligação do espiritismo com o magnetismo quem mudou fomos nós nós mudamos essa terra estamos falando por isso estamos indo muito lentos do que a gente poderia ter avançado eu estou fazendo uma abordagem do magnetismo que quase sempre tanto um bem genérico mas muitas vezes vem focado no desrespeito às coisas mas o magnetismo está limitado às coisas eu acho que é uma hora da palestra então já estamos encerrando para não ficar parecendo que nós só temos títulos no livro dos méritos na gênesis no céu e no inferno em mil lugares diferentes vamos aqui dar um salto para a gente lá para um ponto bem interessante lógico o magnetismo está espalhado em toda a qualificação como eu disse no início naquele livro de trabalho de universidades distorcidas nós discutimos todas essas partes com muitos detalhes e para quem depois quiser talvez até acompanhar um pouco mais deste tema e tiver acesso ao internet se quiser experimentar a minha página é www.jacomero.com www.jacomero.com lá tem muitas palestras minhas inclusive uma em que eu abordo todo esse tema com mais tempo com mais detalhes mas vocês estão vendo quantas coisas teriam aí para nós vermos lógico que eu sabia que não iria falar tudo isso mas eu vou pedir ver a missão a ligação para pegar mais simples só para fechar porque eu quero fechar na obra que é mais linda que é o Evangelho segundo o Espírito é a obra mais linda é a obra mais conhecida é a obra mais visitada é a obra mais comentada é a obra é a obra básica que é mais de fato vista em todos os sentidos o Evangelho segundo o Espírito no Evangelho segundo o Espírito de Malan Kardec no capítulo 19 ele faz uma união impressionante ele já tinha falado ao longo do texto vocês vão sentir o que ele fala que a mais mas isso depende da vontade depois depende de uma vontade dirigida depois depende de uma vontade convenientemente dirigida portanto conveniente você tem que saber o que faz depois ele coloca que ela tem que ser dirigida para o bem então ele dá um destino depois ele explica como é que a ação espiritual tem que ser um processo que é uma situação que eu já passei a pouco em que os Espíritos dizem então tu evocas o Espírito que vai te ajudar e este Espírito e aí às vezes a gente está na grande confusão a gente disse que os Espíritos fazem tudo e os Espíritos dizem em O Livro dos Médiuns que este Espírito ele aumenta a tua força ele aumenta a tua vontade ele dirige o teu fluxo e o quarto livro dá as qualidades necessárias quem estudou matemática em qualquer livro sabe que qualquer número vezes zero dá zero se você quer ser fascista ou magnetizador você não tem força por isso eles vão aumentar uma força a força dos Espíritos vezes zero dá zero se você não tem vontade você vai aplicar a paz é isso que você chegou hoje eu não vou isso é vontade zero os Espíritos não aumentam essa vontade porque vezes zero dá zero se você não tem fluido seja porque não tem para esterilizar seja porque não se esforça pelo esterilizado os Espíritos não tem como dar qualidade a isso se isso não existe eles no final vão fazer o que? como é que eles vão dirigir o fluido que não existe vão dar qualidade a um fluido que também não está presente os Espíritos podem fazem muito fazem demais na minha visão porque a gente faz muito pouco e eles tem que fazer a nossa parte e a deles no dia que a gente fizer a nossa parte os Espíritos farão os milagres eles disseram isso mas não fazemos a nossa parte e aí no Evangelho Allan Kardec junta depois de tudo isso ele coloca a fé que é o poder dela demonstrado de modo direto e especial na ação magnética por seu intermédio olha que publicação que ele colocou na nossa visão espírita de hoje lógico que não é a visão de todo mundo tem muitos Espíritos que pensam assim que os Espíritos fazem tudo vem os Espíritos e dizem por seu intermédio o homem e aí está se referindo ao homem encarnado o homem atua sobre o fluido o agente universal o homem modifica de as qualidades e lhe dá uma impulsão por assim dizer de resistir e ainda conclui daí decorre que aquele homem aquele que é um grande poder fluido do normal junta ardente fé então eu tenho poder fluido que ainda tenho fé ele pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem realizar esses singulares fenômenos emocionais milagres isso é um Espírito que vai dizer e aí na mensagem seguinte do Evangelho segundo no capítulo 19 uma das mensagens mais lidas por todos os Espíritos e que quase ninguém atina para isso essa mensagem foi dita por quem? pelo Espírito o protetor ou entenda-se o guia do Senhor o carregado o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé que mostra o céu é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares esses fenômenos qualificados ou trolados de milagres repito a fé é humana e divina existe uma divisão também se todos os encarnados e olha que interessante já não estamos falando só para os Espíritas mas para todas as pessoas encarnadas interessante também ele não está falando dos desencarnados não é interessante isso? ele está falando dos encarnados se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que eles se trazem e se quisessem por a vontade a serviço dessa força seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram proibidos e que no entanto desculpem mas essa é a frase mais forte do que eu falei agora e que no entanto não passa de um desenvolvimento das faculdades comunas isto foi dito pelo Espírito de Deus no Evangelho em um Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que ou acreditamos que nós podemos e colocamos a nossa força a serviço da fé por não fazer nada como Deus fez muito bom porque ainda que a gente acha que o que a gente fez foi bom se a gente tivesse fé e acreditasse nessa força e acreditassem nessa força e acreditassem nós vivemos muito longe as vezes as pessoas dizem do jeito que você diz parece que você acredita que os Espíritos não fazem nada e que o homem vai ser presunçoso de fazer tudo não mas os Espíritos estão dizendo que se eu tiver confiança na força que eu tenho eu operarei milagres porque Jesus também já disse isso vós podeis fazer tudo o que eu faço e até mais se quiser temos que ir muito obrigado pelo Senhor estendido ter me dado espaço e que nós reflitamos para ter um escritismo mais grandioso tão grandioso quanto a Deus e a paz salço às vezes que a Deus e a paz e a paz